A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia recebeu do Tribunal de Justiça do Estado um acervo composto por documentos judiciais, extrajudiciais e administrativos do Poder Judiciário de Vitória da Conquista, do século XVIII ao século XX. Esse acervo vai servir para estudos e pesquisas. Esse documento é muito importante porque é uma documentação que remonta desde o século XIX até 1993. São processos, nós temos inventários, nós temos uma série de coisas sobre, inclusive, de libertação de escravos, compra de escravos. Todo esse inventário e toda essa documentação, no momento, ela é uma grande coleção que tem uma série de assuntos sobre a nossa região. A Universidade vai trazer como frutos uma possibilidade de disseminar a pesquisa, a memória, não se perde. À medida que a gente passa para a Universidade a documentação histórica que o fórum gere e poderia ser mandado para Salvador, a gente atrai o estudante, o docente, o discente para poder desenvolver projetos de pesquisa, tese de doutorado e de mestrado. Ajuda bastante na preservação da memória. A doação do acervo é fruto da assinatura de um termo de cooperação técnica entre o ESB e o Tribunal de Justiça, com o objetivo de promover a manutenção do arquivamento, digitalização e restauração de documentos de séculos anteriores. O Tribunal, já há algum tempo, vem realizando convênios com as universidades públicas, cujo objetivo desses contratos, contratos desses convênios, desses termos de convênios, é o interesse de preservação documental. Obviamente o Tribunal, com tantas comarcas espalhadas no interior, não teria condição de preservação de toda essa documentação. Tanto a UESB como o Tribunal de Justiça acreditam que esse acervo vai contribuir para esclarecer pontos diferentes na região, além de preservar a história e a memória. Esses documentos que remontam ao século XVIII, eles têm informações muito importantes sobre as famílias de Vitória da Conquista. São documentos das varas civil e criminal, então são documentos que tratam de inventários, de processos de divórcio, cartas de alforria. Então são documentos muito importantes para a reconstrução da história de Vitória da Conquista, da história do cotidiano, da história política, da história social, das famílias de Vitória da Conquista. E são muito importantes para a reconstrução da memória e da história dessa região. Se esses documentos históricos fossem de repente encaminhados para Salvador, provavelmente eles seriam arquivados juntamente com outros processos com menor valor histórico. A universidade fazendo a triagem daquilo que está aqui, ela é capaz de mostrar à sociedade a história da região. Todo esse acervo histórico vai passar por um processo de recuperação. Em seguida será feito o inventário. A estimativa é que em quatro meses, toda essa história estará disponível para consulta pública. Então essa documentação, depois de passar por tratamento técnico, que a gente pressupõe que deve demorar uns três, quatro meses, ele vai ficar disponível à consulta de pesquisadores. Os pesquisadores devem procurar o departamento de história, que é responsável pela gestão desse documento, e essa documentação vai ficar abrigada, pelo menos provisoriamente, aqui nessa sala onde funcionava a procuradoria jurídica da universidade, no antigo módulo da reitoria. Obrigado. Obrigado.